O primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus foi registrado na província de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Mais tarde, a doença ganhou o nome de Covid-19 e se alastrou pelo planeta, o que fez a OMS declarar uma pandemia que dura até a data da produção deste vídeo. Essa não foi a primeira vez que uma doença com alto potencial de contaminação surgiu no país asiático. Há pelo menos um século, a China foi cenário de surtos o suficiente para ser considerada um berço de epidemias. Mas por que será que tantas doenças surgem na China? Entenda o que explica esse fenômeno no vídeo de hoje. Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Sua força é muito importante para o universo interessado. Agora, vamos ao que interessa. Muitas são as teorias para a China ser um verdadeiro berço de epidemias. A higiene da população, o excesso populacional e até mesmo razões políticas são apontadas como a razão para o surgimento de tantas doenças. No entanto, as causas são mais complexas e podem, inclusive, abarcar todos esses aspectos. Ainda no século XIV, na Idade Média, a China foi o berço de uma das mais antigas epidemias da história, a peste bubônica, responsável por matar de 30% a 60% de toda a população europeia. Porém, do século passado para cá, outras epidemias que surgiram no país também se destacam. Vamos relembrar as principais. Gripe asiática, 1957. Os primeiros casos dessa gripe, que mais tarde ficou conhecida como gripe asiática, foram detectados em fevereiro de 1957, na província chinesa de Guizal, no sudoeste do país. O vírus, que é do tipo A, logo se espalhou por toda a China e também por toda a Ásia. Inevitavelmente, se alastrou pelo planeta em seguida, causando a pandemia mais importante até então desde a gripe espanhola de 1918. De acordo com o Centro de Controle e Prevenção Norte-Americano, 1,1 milhão de pessoas morreram em decorrência da gripe asiática. Gripe de Hong Kong, 1968. Pouco mais de 10 anos depois, outro vírus também do tipo A causou um grande surto de gripe em Hong Kong. Ele começou a se espalhar em julho de 1968 na metrópole, onde infectou meio milhão de pessoas, cerca de 15% da população local. Em seguida, a gripe de Hong Kong alcançou toda a Ásia e também os Estados Unidos e a Europa. As altas taxas de contaminação caracterizaram o surto como a terceira pandemia encarada pela humanidade apenas no século XX. É estimado que mais de meio milhão de pessoas tenham morrido em decorrência do vírus. Gripe aviária A, H5N1, 1997. A gripe aviária A, ou H5N1, fez a sua primeira vítima em Hong Kong, em 1997. Naquele mesmo ano, outras cinco pessoas morreram. No entanto, a gripe aviária reapareceu seis anos depois no sudeste da Ásia, contaminando 468 pessoas e levando 282 delas à morte. Quinze países foram afetados, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. A doença tem esse nome porque afeta aves, principalmente aves domésticas. A infecção em humanos ocorre com o contato direto com esses animais. Isso contribuiu para a transmissão entre seres humanos ser mínima. Portanto, a gripe aviária sequer ganhou o título de epidemia. SARS-2002 O vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave, ou SARS, é o mais próximo que temos da COVID-19. Ele também é causado por um coronavírus. Por isso, na COVID-19, o agente infeccioso era chamado de novo coronavírus. A origem do vírus se deu em morcegos de uma caverna na província chinesa de Yunnan. Mas a doença foi registrada pela primeira vez no final de 2002, no sul da China. Aliás, esses mercados são muito importantes para o vídeo de hoje, e logo vamos falar mais sobre eles. Como já sabemos, o coronavírus é terrivelmente contagioso e causa pneumonia agudas, às vezes fatais. Por isso, em 2003, a SARS causou bastante pânico na Ásia, principalmente na China, Hong Kong e Singapura. Em 12 de março daquele ano, a OMS declarou um alerta de saúde internacional. A epidemia de SARS deixou 774 mortos e um total de 8.096 pessoas contaminadas em cerca de 30 países. Somente China e Hong Kong concentraram 80% das vítimas. COVID-19 Como você já sabe, o primeiro caso de contaminação pelo novo coronavírus foi registrado na província de Wuhan, no sul da China, ainda em dezembro de 2019. Conforme os casos de contaminação se espalharam pelo globo, a OMS entrou em estado de alerta, e no dia 11 de março de 2020, foi decretada a pandemia. Na tentativa de evitar a disseminação do vírus, muitos países do globo instituíram o lockdown. Os números mostraram, mais tarde, que essa foi a melhor maneira de conter o vírus, mas manter a população isolada é insustentável por um longo período de tempo. Por isso, os cientistas trabalharam dia e noite para produzir um imunizante capaz de diminuir os altos números de mortes, que sobrecarregaram os serviços funerários de inúmeras nações. Nesse cenário, a primeira vacina contra a COVID-19 foi produzida em tempo recorde, exatamente nos laboratórios do país que pode ter originado o vírus. No momento em que este vídeo está sendo produzido, em setembro de 2022, a COVID-19 causou 604 milhões de infecções pelo mundo e 6,5 milhões de mortes. Com certeza, se firmou como uma das pandemias mais letais de toda a história. Ainda não se sabe ao certo como o novo coronavírus surgiu, mas, de acordo com um relatório de 120 páginas da OMS, o vírus passou do morcego para um mamífero intermediário e dele para o ser humano. A transmissão de um morcego diretamente para um humano também foi apontada como uma hipótese possível e provável. O relatório afirma também que a passagem do vírus para humanos por meio da alimentação é possível, porém, é uma hipótese remota. Já a possibilidade de o vírus ter escapado acidentalmente do Instituto de Virologia de Wuhan foi classificada como extremamente improvável. Essas doenças têm algumas coisas em comum, mas por que será que todas elas surgiram na China? Existe alguma chance de outra pandemia como a da COVID-19 surgir no país? Antes de saber as respostas para essas perguntas, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. A sua interação com certeza nos ajuda a trazer mais conteúdos como esses. Inclusive, para não perder nada, recomendo ativar o sininho das notificações. Agora vamos voltar à China. Como disse antes, são muitos os fatores que explicam por que a China pode ser considerada um berço de epidemias. Claro que a densidade demográfica contribui, mas não é só isso. Além de ser o país mais populoso do mundo, com 1,4 bilhão de habitantes, a China enfrentou um forte histórico de fome, especialmente entre os anos de 1958 e 1961, quando mais de 36 milhões de pessoas morreram de inanição no país. Sem ter o que comer, muitos chineses se alimentavam com o que podiam, não importava se era um animal selvagem ou não. Para contornar a situação, o governo chinês autorizou a agricultura privada, o que gerou oportunidade de emprego para boa parte da população. No entanto, também abriu brecha para situações de risco para a saúde, já que o controle sobre a vida selvagem e a fiscalização eram baixas. Com o tempo, os famosos mercados da China começaram a se multiplicar. Neles é muito comum a venda dos diferentes animais, principalmente porcos e aves, além de espécies selvagens. E isso não é coincidência. Duas grandes epidemias de doenças respiratórias recentes, como a SARS e a gripe aviária, são causadas por vírus que se originam em animais. E com a Covid-19, não foi diferente. Cientistas apontam que o mercado atacadista de frutos do mar de Huanan, em Wuhan, na China, foi o epicentro da pandemia. Com as contaminações por Covid-19, o governo chinês fechou temporariamente os mercados e passou a revisar a Lei de Proteção da Vida Selvagem. No entanto, este mesmo mercado de Wuhan já aparece aberto novamente no Google Maps. Há até novas avaliações de usuários, o que mostra que o local pode estar funcionando normalmente de novo, mesmo com todos os riscos apresentados à saúde. Com isso, só nos resta uma pergunta. Quanto tempo vai levar até uma nova pandemia aparecer? Ela não precisa necessariamente surgir na China, mesmo que o país tenha todas as condições propícias para isso. No entanto, é certo que isto vai acontecer em breve, como alertam os especialistas. A própria diretoria da OMS já garantiu que uma nova pandemia é inevitável. Isso porque é praticamente impossível fiscalizar todas as interações entre a vida selvagem e a humana, que estão cada vez mais próximas graças à degradação das florestas. Além disso, em um mundo globalizado, as contaminações se alastram em um ritmo desenfreado, já que as pessoas se movimentam por todo o globo. Por isso, precisamos nos prevenir como pudermos e evitar qualquer situação que apresente um risco para a saúde humana. O que você acha sobre o assunto? Acesse o canal para conferir mais conteúdos como esse. Ah, e não deixe de se inscrever, hein? Nos vemos no próximo vídeo!